As lacraia, também conhecida como sintopéias, são animais caçadores noturnos. Muito rápido e tem o corpo adaptado para penetrar em frestas onde se esconde durante o dia. Conheça algumas curiosidades sobre a lacraia. Podem medir até 23 cm e se alimentam de insetos, largartixas, camundongos e até filhotes de pássaros. Tem um corpo formado por 21 segmentos, cada um com um par de patas pontiagudas. Em sua cabeça situam duas antenas de olhos. Embaixo dela ficam os ferrões, veneno que funcionam como pinças. O último par de patas não serve para locomoção, e sim como órgão sensorial e de captura de alimentos. Quando esses órgãos presentes, toca ou uma presa, é segura com força, todo o corpo da lacraia se dobra para trás. Ela injeta o veneno que paralisa ou matará a presa, que depois será ligeiramente em pedaços. O veneno das lacraia é muito pouco tóxico para o homem. Os sintomas são dor forte, inchaço, no local da picada, em acidentes com lacraia grandes, também pode ocorrer febre, calafrios, tremores e suores, além de uma pequena ferida. As lacraias preferem ficar em locais úmidos, sob folhas, pedras e troncos. Quanto ao ar livre, fugindo da luz solar. Esse esquilópode tem hábitos notivagos, saindo geralmente à noite para caçar suas presas, a quais imobiliza através da inoculação de veneno. Como qualquer animal rastejante e terrestre, a lacraia entra em sua casa ou apartamento por, entre flechas, pequenos buracos ou transportadas em objetos em que estejam escondidos. Se você já se deparou com uma lacraia no banheiro, sabe que é um encontro desagradável. É um dos locais preferidos do animal. Além dos vasos e plantas, objetos que estejam abandonados, como tijolos e entulhos, nas áreas residencial, a lacraia procura lugares que não recebam incidência direta de luz do sol e que sejam úmidos. Não só para se proteger de predadores, mas também para evitar a desidratação. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau.